Olá, Biblios Fora da Caixa, sejam muito bem-vindos a este vídeo aqui do canal. Este é o nosso primeiro vídeo, mesmo oficial. Tivemos um vídeo de apresentação, indicando um pouco sobre o que iria acontecer aqui no canal. Mas agora nós iremos abordar o primeiro tema nessa nova modalidade. E como não seria diferente, vamos falar do bibliotecário. Especialmente porque o dia da gravação deste vídeo é o dia 12 de março, que é o dia do bibliotecário. E para quem não sabe, aqui no Brasil o bibliotecário é uma profissão que é regulamentada por lei. E já tem mais de 58 anos que essa profissão está regulamentada aqui no Brasil. Mas o bibliotecário é uma profissão que remonta desde a antiguidade, onde se tem notícia de que o primeiro bibliotecário que seria da humanidade poderia ser o Calímaco. Ele foi um poeta, escritor e bibliotecário que viveu entre os anos 310 e 240 a.C. Então essa é uma das informações que nós temos sobre o que seria talvez o primeiro bibliotecário da história da humanidade. Mas é claro que pode ter existido outros bibliotecários mais antigos que não foram registrados ao longo da história. O bibliotecário atua em uma instituição que também é bem antiga, na verdade, a biblioteca. E para quem não conhece, uma das bibliotecas mais antigas que se tem registro é a Biblioteca de Alexandria, que remonta desde o século III a.C. Também temos outras bibliotecas antigas, como a Biblioteca de Nínive, que remonta entre o século VII a.C., durante o reinado de Ptolomeu II. Então são bibliotecas bem antigas, onde nós temos informações registradas cientificamente sobre elas, historicamente. Mas é claro, durante a história das bibliotecas, várias bibliotecas desapareceram, foram queimadas, foram destruídas por meio de invasões, de guerras. Então pode ser que tenha existido outras bibliotecas mais antigas do que essas. E ao longo da história, é claro, pode ter se perdido. E voltando, falando um pouco mais do bibliotecário aqui, principalmente no Brasil, o bibliotecário, além de ser uma profissão regulamentada por lei, ele também possui um conselho, um conselho de fiscalização, que são os conselhos regionais de biblioteconomia. Também temos um conselho federal de biblioteconomia, que é muito parecido com o que existe, por exemplo, com a Ordem de Advogados do Brasil, que fiscalizam o exercício da advocacia. Já quando se trata de biblioteconomia, existem também os conselhos regionais e o conselho federal, que também fiscalizam o exercício legal da profissão de bibliotecário. Além disso, para atuar como bibliotecário, é necessário que uma pessoa faça um curso superior em biblioteconomia. Mas também pode ser que essa mesma pessoa faça um outro tipo de curso que não seja essencialmente biblioteconomia, como Biblioteconomia e Ciência da Informação, que é BCI, a abreviação mais comum. Temos também o curso de gestão da informação e o curso de documentação, além de outras graduações associadas à biblioteconomia e também esses profissionais que se formam nessas áreas se registram por meio dos conselhos regionais de biblioteconomia. Sobre a atuação do bibliotecário, o bibliotecário pode atuar em diversos locais. Muitas vezes a gente ouve isso na graduação, mas a gente não tem muita noção de fato de quais seriam esses locais. Mas o que a gente percebe durante toda a trajetória acadêmica é que esses locais vão se encaixando à medida que você vai adquirindo experiências. Por exemplo, eu ingressei para o ramo da pesquisa, então as minhas experiências como bibliotecário estão associadas à pesquisa acadêmica. Enquanto tiveram outros profissionais que já foram mais para a área da bibliometria, que são análises de indicadores científicos. Teve outros, por exemplo, outras pessoas que vão para a área de editoração de revistas, editoração de livros. E outras pessoas que seguem as trajetórias mais comuns dentro da biblioteconomia, que é a biblioteca escolar, biblioteca pública, bibliotecas universitárias, entre outros tipos de bibliotecas que existem espalhadas pelo Brasil. E uma coisa muito interessante também para quem se forma em biblioteconomia, e quem não sabe, na verdade, disso, nós fazemos um juramento. E esse juramento, ele diz o seguinte, Prometo tudo fazer para preservar o cônio liberal e humanista da profissão de bibliotecário, fundamentado na liberdade de investigação científica e na dignidade da pessoa humana. Então, todas as pessoas que se formam em biblioteconomia, elas fazem esse juramento assim que elas estão colando o grau, que é a comemoração, na verdade, que a universidade faz para todos os formandos de um determinado período. Uma outra coisa também, que é de curiosidade, ou para quem já sabe, é melhor reforçar também, que é bem interessante isso, é que a classificação brasileira de ocupações, CBO, ela também estabelece algumas atribuições do bibliotecário, enquanto profissão, que incluem a disponibilização da informação em qualquer suporte, gerenciamento de unidades de informação, como bibliotecas, centros de documentação, além de redes de sistemas de informação. Ele também desenvolve ações educativas, ações de difusão cultural, de promoção do conhecimento, e também serviços de consultoria. Existem muitos profissionais da área de biblioteconomia que prestam serviços de consultoria, principalmente no âmbito acadêmico. A classificação brasileira também de opções, ela também esclarece que existem diversos sinônimos para quem é formado em biblioteconomia ou está associada à profissão de bibliotecário, que é biblioteconomista, bibliógrafo, cientista da informação, consultor da informação, gestor da informação, especialista, entre outros. Existem aí uma série de sinônimos. Para quem quiser saber mais sobre essas informações também, existe o site do Ministério do Trabalho e Emprego, e dentro do site do Ministério do Trabalho e Emprego tem a classificação brasileira de ocupações, e tem lá sobre o bibliotecário, dá para pesquisar. Uma outra coisa também que é bem importante destacar, de acordo com o Conselho Regional de Biblioteconomia da 10ª Região, ele esclarece, esse conselho na verdade ele colocou no seu site uma informação bem interessante, que muitas vezes não está presente em outros lugares, que o bibliotecário é um profissional capacitado para planejar, organizar e gerenciar centros de informação, bibliotecas públicas e privadas, escolares, universitárias, especializadas, entre outras organizações. Então é muito importante destacar isso, que o bibliotecário é o profissional capacitado para gerir uma unidade de informação, porque ele formou sim biblioteconomia, ele estudou, ele ganhou experiência, se capacitou de fato para assumir aquela gestão. Para quem não sabe, também como curiosidade, o dia do bibliotecário surge em homenagem a Manuel Bastos Tigre. E Manuel Bastos Tigre é considerado o primeiro bibliotecário concursado do Brasil. E essa homenagem foi instituída por meio do decreto 84.631, de 9 de abril de 1980. E esse decreto, ele institui não apenas o dia do bibliotecário, como a semana nacional do livro e da biblioteca. É muito interessante, porque Manuel Bastos Tigre era formado em engenharia, mas ele se tornou bibliotecário por amor. E conhecer o bibliotecário Melvin Dewey, que criou o sistema de classificação decimal de Dewey, o Dewey Decimal Classification. Então, depois de conhecer o Dewey, o Manuel Bastos Tigre resolveu migrar para a biblioteconomia. E aos 33 anos de idade, ele assumiu de vez a profissão. Claro que Manuel Bastos Tigre está muito associado ao dia do bibliotecário em si, pelo reconhecimento legal do decreto que instituiu o dia do bibliotecário e a semana nacional do livro e da biblioteca. Além disso, de Manuel Bastos Tigre, tivemos também outras personalidades da área da biblioteconomia, como a Delfa de Figueiredo, que foi uma das primeiras bibliotecárias do Brasil. Também tivemos Rubens Borbas de Moraes, que teve uma importante atuação não só no âmbito profissional, mas também como político na área da biblioteconomia, dentre outras personalidades. mas, para não deixar esse vídeo muito longo, nós vamos abordar um pouco mais sobre ele nos próximos vídeos. Então, a gente pede que se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, se você não sabia, está aprendendo agora, ou se você está revendo essas informações, deixe o seu like aqui no vídeo, comenta aqui também, porque isso é muito importante aqui para o canal. E depois de conhecer um pouco mais sobre o bibliotecário, não esqueça de desejar feliz dia do bibliotecário. Se você conhece algum, também você compartilhar esse vídeo com ele, com o seu bibliotecário, o bibliotecário da sua escola, da sua universidade, do seu local de trabalho, isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, deixe o seu gostei, não esqueça de comentar e também nos acompanhe nas outras redes sociais. Estamos presentes em todas as redes sociais e também temos uma campanha no Apoia-se. Se você puder nos ajudar, clica no link aqui na descrição, vá lá na campanha do Apoia-se e se inscreva no canal. Lembrando, teremos vídeos novos aqui no canal, então, fique atento. Valeu e até a próxima!